Olha aqui, cheguei! Beleza, galera? Como é que vocês estão? Hoje vamos falar de algo que assombra todas as mulheres do mundo. Todas! Não venha me falar que isso aí nunca te assombrou, porque eu tenho certeza que já assombrou. Hoje em dia você só tá acostumada. Sabe quando aquela pessoa tem aquele encosta assim, amando gente? A gente acaba se acostumando com aquele encosto. Mas não significa que aquilo não deixou de ser uma droga. Mas antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo que eu tenho certeza que você vai adorar os outros vídeos. E esse também, claro. E se você já é aqui do canal, já é o nosso parça aqui, ó. Já deixa aquele like marotinho, gostosinho, que só você sabe dar. Me sigam nas minhas redes sociais e chega de falar, porque às vezes eu falo demais, você sempre é que eu não me vi. Não me engano, eu tô falando de novo. Tá, vamos pro vídeo. Geralmente, na primeira depilação, as mulheres fazem por livre e espontânea pressão das suas amigas. Porque elas sempre chegam naquele sapinho, porque todas elas caíram nesse papo que era enferrar outras amigas. É um ciclo vicioso. E elas chegam com aquele papinho de Falar, não dói nada, só vai dar a primeira vez. Ai, o povo exagera. Doe, piada, né? Mas no meu caso, tivemos uma pequena diferença. Quem me incentivou a fazer minha primeira depilação foi minha mãe. Isso porque dizem que a mãe tem que amar a gente incondicionalmente, né? Ela me faz fazer outras coisas. Acho que é a primeira vez que eu caí na pressão da minha mãe de dar uma mudada no penteado da Dirce. Vamos chamar a minha amiguinha de Dirce. Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 20 anos. Eu estava feliz com a gilete. E ninguém merece os pentelinhos crescendo depois que você passa o gilete. Coça pra caramba. Quando eu falo coçar, eu não falo coçando um pouco, não. E como a minha mãe disse que não doía tanto, mentirosa. E que nunca mais eu ia querer outra coisa na minha vida. Ah, tá. Eu resolvi fazer, né? Minha mãe foi junto comigo, né? Afinal, ela estava querendo me castigar. E todas as vezes que eu fiz, ela se preocupar nessa vida. Levou até pouquinho dela pra ficar de camarote. Depois da primeira menstruação, a nossa primeira depilação, o nosso segundo grande evento da nossa vida. Segundo ou terceiro, se é que me entendem. Mas um desses alunos não pode participar, não. Imagina a cena. Eu fui lá e coloquei minha melhor calcinha. Que é uma coisa bem difícil, porque... Deixa eu mostrar pra vocês o que eu uso. É assim que se seduz seu namorado, gente. Ó. Super sensual. Olha, olha essa. Sensualidade pura. E a gente quer colocar a melhor calcinha, porque afinal, uma estranha vai ver as lentes de calcinha, né? Então a gente quer parecer apresentável. Além de uma calcinha apresentável, você precisa deixá-la bem lavadinha, tá, gente? Que eu acredito que deve ser muito triste pra depiladora tirar essa calcinha do lado e vem, cheiro do bacalhau, que até arde os olhos, começa a me crimejar. Apesar que elas fazem você sofrer, você não tem que fazer sofrer com fedor, até porque ia ficar frio pro senhor, né? Chegando lá, eu fiquei esperando a minha vez. Eu tava um pouquinho nervoso. Porque eu também não sabia o que eu tava esperando lá dentro, né? Sabe que todo mundo fala, não dói, é porque vai doer. Ah, eu tô com aquela injeção ali. Não dói, não dói, não dói. Não dói nada, eu tô só ficando... Mas passou um tempinho, eu me acalmei, porque a moça que saiu da sala lá saiu feliz, alegre. Eu pensei, pô, talvez não sejam essas dores todas aí que eu fiquei pensando aqui na minha cabecinha. Aí eu fui chamada, me passando no corredor, respirando calmamente. Entrei na sala, ela pediu pra eu tirar meus shorts e deitar na maca. Eu fiquei pensando, nossa, não vai pagar nem um cafezinho antes. E o pior de tudo é que ela ia ver minha Dirce no dia seguinte, não ia nem me ligar de volta pra dizer que foi bom, né? Aí ela sentou do meu lado, assim, começou a mexer numa panelinha. Aí eu pensei, meu Deus, eu devo ser muito gorda, porque ela tá mexendo numa panela, porque ela vai tocar na minha Dirce, eu tô pensando em comida. Logo, ela pegou a minha calcinha com toda a delicadeza e puxou pro lado. Nossa, como ela é agressiva, ela. Pegou um pouquinho de ser e tacou. Primeira sensação foi de revirar os olhinhos. Serinha quente na Dirce é uma delícia, enquanto eu não tento retirar ela de lá, né? Aí eu fui relaxando, fui ficando de boa, ficando zen, aí ela foi... Puxou. Eu arregalei os olhos, uma lágrima arrumou. Se a depiladora soubesse todos os palavrões que eu chamei ela naquele momento mentalmente, provavelmente ela teria me processado. Minha vontade era, tipo, lá em cima dela e espregar aquela cera na sobrancelha dela. Eu olhei pra minha mãe com aquele olhar de cachorro sem dor, naquele cachorro que foi maltratado, que tá passando fome. Com certeza ela leu na minha mente que eu tava chamando aquela depiladora de filha da... E, gente, eu juro que eu chorei. Ai, eu entendi como você chora. Chorei mesmo. Aquilo é uma tortura. Eu tenho certeza que no século passado eles faziam isso com a mulherada pra tirar alguma confissão dela, seja lá do que for. Até porque minha Dirce é sensível, tá bom? Deixa ela. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Meu Deus do céu. Na minha cabeça, né? Por fora a gente fica linda e plena. Eu não sei se ela era uma caminhoneira e não tratou a minha amiguinha com respeito, tratou ela como uma outra qualquer, mas eu sei que deu uma sangradinha. Mas esses dias eu jamais, never, nunca mais, nem pagando, eu vou pra aquele lugar ou pra qualquer lugar que fala que vai tirar pelos da minha Dirce. Penseira. Na verdade, não sou na Dirce, porque eu nunca coloquei em nenhuma outra parte. Qualquer parte do meu corpo que tenha pelo vai permanecer com pelo se não tiver outro método de eu tirar. Eu nunca mais consegui confiar numa mulher novamente. Mas eu também não taco mais Gillette, né? Porque eu descobri uma coisinha lá chamada creme depilatório. Eu não tô recebendo pra nada disso, eu não vou falar a marca, né? Não vão tacar creme depilatório sem testar numa partinha pra ver se você não vai ter alergia, né? Porque vai que você tem alergia, aí você fica lá. Aí vocês vão me xingar de tudo quanto a nós. Vocês sempre têm que testar essas coisas. Até porque a gente tem que tratar nosso corpinho lindo com carinho, né, meu mores? Ah, mas a questão da depilação não acabou por aí. Quando ela desligou o aparelho, eu pensei. Jesus Cristo, amém, acabou. Aí que a gente se engana, né? Aí que a vida vem e dá um tapa na nossa bunda. A minha Dirce ficou nervosa e não liberou todo o espelhinho. Então tinha um espelhinho rebelde lá que ficou. Aí ela com aquela mão abençoada, né? Ela pegou uma pinça. Isso mesmo, uma pinça. E foi tirando cada fucking pelo com aquela maldita pinça. E a única coisa que passava pela minha cabeça é. Meu Deus, espelhado, ela não acaba nunca todo o filme, é um bergo. Ninguém me ajuda, por favor. Mas o pior é que quando aquela coisa acaba, assim, ó. Que você já xingou a mulher de tudo quanto é nome. Aí você vai pra sua casa ali, ó, toda revoltada. Você vai lá tomar um banho e tá lá. A Dirce é tão linda, tão lisa. Mas eu jamais voltei pra algum lugar que quisesse pagar pra passar por essa tortura. Nem de graça, eu volto. Aí eu sei que alguém me prometa me tratar com carinho, me pagar um jantar depois e me ligar no outro dia. Só queria desabafar a minha historinha aqui traumatizante com depilação. Minha primeira e única vez. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Deixa aqui nos comentários como foi a sua primeira vez. Se você quer mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários. Se a minha, por favor, fala mais sobre as suas experiências da vida. E se você sofreu ou não com depilação, também comenta aí embaixo. E se você não sofreu, você tem algum problema. Você não é desse mundo, cara. Eu tô de olho em você. Até o próximo vídeo e falow!